E aí E aí Oh E aí E aí E aí E aí deixa eu pegar ela não, pega essa mão deixa eu pegar ela não, pega essa mão deixa eu pegar o braço tem uma na estrada é uma pescaria é é uma pescaria pescaria, pesca e solta, esportiva só pra ter o conteúdo do meu YouTube deixa eu pegar Vamos lá. 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 Tema que eu vou fazer... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Chegar lá e virgam. Vai lá. Seisiou lá. Obrigado.